Fala comigo, meu povo! Tudo bem por aí? Aqui estamos todos bem, graças a Deus, nas limpezas. Como sempre, a pessoa aqui fala que vai fazer e faz, né? Então, pessoal, aqui são as caixas de sabão. Esse aqui é o nosso sabão que nós fizemos com três ingredientes, né? E eu falei com vocês que ia fazer ele líquido, transformar, e vou mostrar pra vocês. E você também pode fazer aí na sua casa com o sabão que você tiver, principalmente se for de coco. É acerto, tá? E eu cheguei de viagem, tô aqui cheia de roupa suja, porque a pessoa estava passeando na praia, com a família, quem viu os últimos vídeos, né? E a gente chegou com um monte de roupa suja. Eu já até transformei aqui um pouco, mas vou transformar pra vocês também, tá bom? Bora lá, porque nosso vídeo hoje é vapo-vapo. Rapidinho, gente, sem muita demora. Bem-vinda, bota aqui em cima. Então, pessoal, esse aqui, ó, já tá frio, tá? Eu queria mostrar pra vocês o final, mas aí a pessoa tem que mostrar também o antes e o depois, né? Olha, esse aqui esfriou já. Olha como fica divino, gente. Olha esse mel de sabão. Lindo demais, né? Olha, gente, que lindeza. E cheiroso, hein? Porque nosso sabão tava com aquele, com aquela essência, né? Então, ficou com um cheirinho bom. Então, é isso, ó, meu povo. Eu vou usar essa vasilha aqui de novo. Jaqueline, tanta coisa é isso, mulher? Calma aí, meu povo. Já já que eu vou falar pra vocês porque tem tanta coisa aqui. Olha, gente, que lindeza de sabão. Olha que mel perfeito. Gente, isso aqui rende que é uma maravilha. Já fiz até sabonete pra usar no banheiro, tá? Mas vamos começar pelo começo, né? Que eu gosto de começar as coisas pelo começo. Hoje eu tomei a tarantada, mas é porque a pessoa é assim mesmo. Um ralo. Dá a grossura que você preferir. Eu vou estar usando aqui o nosso sabão, né? Nós fizemos juntos aí, aquele sabão. E eu tinha falado com vocês que eu ia transformar ele, né? Em... Ai, meu Deus do céu. Em líquido. Então, bora lá. Eu vou ralar, tá? Ele tem já uma semana e pouco. Uma semana, não. Tô mentindo, gente. Tem uma semana no máximo que eu fiz ele, né? Se vocês ouvirem aí barulho, meu povo, é a máquina que tá trabalhando já, tá? Já é com esse sabão. Aqui a pessoa é assim. Começa cedo trabalhando. Principalmente quando tem a serviço, menino. E a gente precisa fazer limpeza e limpeza e sabão andam junto. Eu gosto de fazer com sabão líquido. Principalmente lavar roupa, fazer limpeza de casa, lavar banheiro, né, meu povo? É bom demais. Alguns pedaços saiu bonito, outros saiu feio. Mas é porque a gente fez um sabão tão porreta, né? Duro. Que aí o bicho se quebrou na hora que a gente tava fazendo a retirada da vasilha. Eu mostrei pra vocês, vou deixar o vídeo aí abaixo, tá? É muito fácil esse sabão, gente. Mas caso você não... Jaqueline, não quero fazer sabão. Eu quero é... Já... Comprar o sabão. Então, faz o seguinte. Compra um sabão de coco, tá? Que contenha coco. Porque aí você vai ter certeza que pelo menos um pouquinho de óleo de qualidade vai ter lá. Porque a gente fez esse sabão aqui com muita qualidade, né, gente? Então, não posso nem falar pra vocês assim. Ah, vai ficar igual. Mas que pode ficar parecido. Eu não vou mandar vocês fazerem com aquele glicerinado, não. Porque... E nem com aquele azul. Porque eu creio que vai separar. A não ser que você tenha que fazer um monte de mistureba. E vocês sabem que eu não gosto de fazer muita mistureba. Porque se tiver que gastar muito, a receita não é comigo, gente. Comigo é economia doméstica. É multiplicar o pouco que a gente tem pra gente passear. E a pessoa tá aqui, ó. Revigorada, né, gente? Acabei de chegar de um passeio. E agora... Vou pegar água quente. Aqui, meus amores. Ó, a água está pelando. Nós vamos colocar água aqui. Uma quantidade pra começar. Que cubra aqui o nosso sabão, tá? Cobriu. Vamos mexer. Pra ele dissolver, tá? Começa com pouca água. Não bota muita água, não, tá? Três barrinhas de sabão. É porque eu quero mostrar pra vocês uma quantidade que você vai ter aí, ó. Gente, se você fazer o truque que eu vou fazer aqui, você tem sabão aí na sua casa por mês, com três barrinhas de sabão. Sabão líquido. Pelo menos aqui em casa um mês, tá? Tá? Esse sabão líquido aqui que eu tô transformando. Ah, Jaqueline, é muita roupa. Aí depende da quantidade de roupa que você tem na sua casa, né? Aqui em casa é quatro pessoas. E a gente malha, corre, os meninos faz curso. Então também é roupa de rua, roupa de casa. É bastante roupa também, gente. E eu lavo de duas a três vezes por semana. Ainda tem a roupa de cama, né, meu povo? Eu não posso falar pra vocês medidas de água, pessoal, porque depende do tanto de barra de sabão que você vai dissolver, né? E o tamanho das gramas de sabão que você vai estar usando, né? Os meus são pequenos, são três pedaços pequenos. Acho que não passa de duzentas gramas cada barrinha que eu tô usando. Nem chega a duzentas gramas, gente. Eu creio nisso, que não chega. E eu tô usando três, né? Esse sabão é feito com óleo sujo, tá, meu povo? E açúcar e soda. Só isso, só isso. E olha que perfeição de sabão. Dá pra fazer sabonete, pra você botar lá no seu banheiro. É só você botar um cheirinho. Então, dissolveu tudo, tá? Ó. Olha que lindeza. Agora você põe mais um pouquinho de água quente e vai dissolvendo. Eu tô usando essa minha chaleira, pessoal. Cabe mais ou menos um litro e meio... Ah, é um litro setecentos e cinquenta. É, é. Agora que eu lembrei. Ela não é dois litros, não. É quase. Então, quase dois litros de água quente. Fervendo, tá? Fervendo, tá? Calma aí que eu ainda vou dar um pulo do gato que eu uso no meu dia a dia. Eu ainda vou misturar o meu, tá? O meu ainda não tá pronto, pronto do jeito que eu uso, não. Não bota água toda, pessoal, porque você vai ter o controle aqui e nem vai correr risco de se queimar, tá? Porque a água tá quente. Então, vai botando aos poucos. Faça com carinho, com amor, pra poder dar certo, tá bom? E pensamento positivo, que vai dar certo, fé em Deus, em primeiro lugar, tá? Misturou, né? É só isso. É só isso. Mas aí, o detalhe é você deixar esfriar. Não mexe. Deixa esfriar totalmente, tá? Se puder cobrir, tanto faz. Mas coloque em um lugar que não caia pelo, não caia sujeira. E espera esfriar, tá bom? Aí... Voltei, pessoal. Eu fui ali pegar água quente, tá? O água pra ferver, na verdade. Olha, pessoal. Isso aqui é o resultado. Deixa eu pôr aqui, né? Pra vocês verem melhor. Olha. Esse é o resultado quando o sabão esfriar. Eu vou dar uma demonstração aqui. De duas formas que você pode estar usando ele, se quiser, tá? Não tem necessidade, se você não tiver. Porque ele, por si só, já faz limpeza perfeita. Olha, aqui eu tenho bicarbonato de sódio. Vou colocar uma colher. Sempre aos poucos. Quando você for fazer essas misturas, gente, vai devagarinho, tá? Dá uma misturada, ó. Porque o bicarbonato age como um clareador. Um alvejante. Olha o resultado que ele faz no seu sabão. Só um pouquinho, ó. Gente, perfeição. Perfeição. Engrossou mais. Fez o seu sabão ficar mais potente, tá? Aí você bota mais um pouquinho de água quente. Mais outro pouquinho de água quente. O bicarbonato, gente, ele é simplesmente, assim, um achado na limpeza. Olha, tanto de roupa como limpeza mesmo. Tanto que é sujeira, gente. Coloca sempre de pouquinho e vai misturando. Não tem tanta necessidade de você colocar muito produto pra você fazer essas misturas, tá, pessoal? Olha, a gente conseguiu multiplicar um pouco já por muito. Aí tem outro pulo do gato. Se você não tiver bicarbonato. Calma aí. Olha, o bicho tá correta de grosso, gente. Grosso, grosso, grosso. Agora aqui o mistério é deixar esfriar de novo, tá? Dissolve bem o bicarbonato. Ah, Jaqueline, não tem bicarbonato. Então, bora lá, olha. Você vai fazer uma água com a folha do mamão. Pois é. É um alvejante natural, gente. A folha do mamão, dentro do tempo das nossas avós, que isso, essa maravilha é usada. Você vai bater no liquidificador e coar. Nós temos sabão de mamão curtindo pra gente fazer também líquido. Se você não viu, você tá perdendo conteúdo. Tá no canal já. Ele está curtindo. Nós vamos colocar um pouco dessa água aqui, do sumo do mamão, ó. E mexer. Olha. Olha isso, gente. Mais um pouco, olha. É uma reação. Que é só Deus que explica essas químicas. Bem aqui. E eu vou fazer, gente, tentar fazer um sabão líquido, tá? Com a folha do mamão. Vocês ficam aí no aguarde. Eu tô vendo aí uns negócios no YouTube, mas eu não tô acreditando muito, não. Que é muita mistura. Bota mais um pouco. E mexe. A folha do mamão, gente, contém saponáceo, muita coisa, não é pouca. E a gente conseguia, no passado, alvejar roupas só com o sumo da folha do mamão. Hoje em dia é que tem um monte de química, né? Olha isso, gente. Se você não tiver bicarbonato e tiver um pé de mamão... Quem tem folha de mamão aí em sua casa? Me conta. Deixa aí nos comentários. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aí, meu povo. Se inscreve no canal se você gosta de receitas simples. É aqui no Jaqueline do Arame Home, que você chegou e chegou no canal certo. Bota mais um pouquinho de água quente. Essas misturas, gente, é bom fazer com água quente, tá? Aí você vai dosar a quantidade que você achar melhor. Vai sempre aos poucos. Eu sempre falo isso, né? E repito, vai colocando aos poucos e vai sentindo o seu produto caseiro, a sua mistura, a sua multiplicação. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar esfriar, que aí tudo vai se misturar, tá bom? E aqui, pessoal, olha, eu fiz sabonete. Eu deixei ele bem grosso, tá? Coloquei um espinguim de essência e simplesmente vou botar no vidro de sabonete, vou colocar metade de água e metade desse sabão pra poder lavar as mãos na pia do banheiro. Perfeição, gente, olha que lindeza. Esse aqui foi só um pedacinho de uma barra, tá? Olha que lindo. Economia doméstica, meu povo. Com um produto, um sabão caseiro, você faz mil e uma economia. Pessoal, olha, eu simplesmente peguei o sabão, coloquei os dois dedos de sabão, né, da transformação e mais água. Aí sacudi, se transformou nesse sabonete super maravilhoso pra você lavar as suas mãos do seu banheiro. Olha que maravilha. Espuma leve, gente. Olha que sabão maravilhoso. Dá pra você fazer limpeza, dá pra você usar como sabonete. Porque a qualidade dele é maravilhosa, gente. Olha que lindeza de sabonete, gente. Simples assim. Que a gente consegue fazer na vida do outro. É só ser luz, porque é muito fácil. É mais fácil do que atrapalhar, né, não? Então, multipliquei sabão, fiz sabonete. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ficam todos com a paz do Espírito Santo. Tchau! Tchau!